Oi! Oh! Let's go! Se inscreve! Ok? Começando a partir daqui A parada, galera, é conseguir dominar A área ali, né? A área correta E nem sempre seguir essa linha azul, velho Porque às vezes bate de frente, entendeu? Às vezes é melhor você vir pelo lateral E pegar os caras de costas, por exemplo, velho Vamos pegar aqui surpresa Principalmente com esse cara que eu tô usando aqui Com esse agente ghost, velho Pegar o cara aqui de lado, ó E já descer o cacete nele, entendeu? Essa é a vantagem Ó, os caras já passaram por aqui E eu vou conseguir acertar eles nas costas aqui, ó Entendeu? Principalmente esse cara que é muito... Ele tem muito life esse cara aqui, ó Vou usar o poder ghost aqui Vou tentar esfaquear aquela minua ali Ou isso eu encontro lá por aqui Nossa, o cara fugiu mesmo, velho Fugiu mesmo Eu ia esfaquear ele por aqui Vamos tentar pegar um pouco de... De zona aqui pra gente Não pode bater de frente com esses caras, galera Porque tem muito... Tem pouco life Esse ghost é pouco life, entendeu? Porém, a escopeta que ele usa, velho Tira muito dano Você tem que jogar corretamente aqui Nas manhas Deixa a minha galera lá pegando o dano Pegando a zona, né? Enquanto a gente tenta se defender Calma aí Por aqui não dá Vamos por aqui, ó Vamos rodear Vamos rodear que a gente pega os caras de costas, velho Vem 3, 23 Isso Vamos por aqui Ó, tem um cara me vendo já, velho Me marcaram Ó, aqui, ó Ó, pega o geral de costas Vou pegar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vou atrás dela Atrás e... Toma! Espaqueada bem na menu, velho Vamos pegar a zona aqui Tem uns caras aqui Mas vamos tomar na zona Caramba, quem que tá aqui dominando, velho? Tão capturando, tão capturando Zona azul agora Caramba, tem gente nas minhas costas, né? Tem que tomar cuidado, velho Não pode bater de frente Não adianta nem eu tentar ficar ali batendo de frente, velho Sabe? A parada sempre vem pelas costas, velho Capturando ainda aqui a zona vermelha Vamos capturando ainda, senão a gente não ganha Tem que ficar azul isso aqui Beleza Tá azul agora Tamo pegando um pouco de percentual Tô tentando dar o meu máximo aqui com o meu personagem Os meus outros amigos tem que me ajudar, pô Aê Consegui dar uma ralfada boa no cara ainda, velho Derrubei o Big Daddy ali O Big Daddy é o nome do personagem que ele escolheu Não O nome do Do nick dele, não o personagem, viu? Vamos recarregar aqui Na manhã a gente tá dominando Vamos tentar tirar aquela diferença Se tem um Você viu o minuto passando ali por cima Nessa hora agora é melhor defender Em vez de procurar matar E ficar olhando as costas, entendeu, galera? Sempre ficar olhando as costas A gente vai conseguir ganhar aqui Que eu tomei uma boa área E meus inimigos estão matando eles lá Meus amigos, quer dizer Estão matando eles lá na entrada, velho É melhor ficar aqui tomando a área Ó, esse cara aqui é complicado, velho Toma Toma Muito complicado ele, velho Eu ia me bater de frente Ele é level 1 Quando você pega um cara desse nível aí Level 4, cara Fica muito complicado Eu vacilei Não deveria ter feito isso Vou usar o meu poder Ghost aqui Pra chegar lá rapidamente Pra chegar lá rapidamente E tentar domar um pouco da zona já, entendeu? Não deixar ele Ah, já tomaram Graças a Deus, velho Já estamos capturando aqui Vamos vencer Capturou a zona azul A gente já pode sair pro combate Assim eu vou morrer de novo, velho Vou morrer de novo, vou morrer de novo Esse cara aí é chato demais, velho Vitória, velho Bem no momento final, né? Não deu pra matar tanto, galera Porém, eu consegui capturar a zona No momento certo Você viu que a gente tava perdendo Os caras estavam com 61 Eu ainda fui JMV O melhor da partida, né? Muito bom Eu acho que eu fiz um bom Uma boa virada de jogo No momento certo Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Deixa o gostei aqui embaixo Compartilhe seus vídeos nas redes sociais Mostre para seus amigos Que eu acho que eu quero ser E cara, eu vou trazer os reviews Dos outros personagens É porque tá muito corrido pra mim Já tô indo pro estágio já, já E é isso, galera Muito obrigado pela presença de todos vocês Um beijo, um queijo Fique com Deus E falou Tchau Tchau